Ricardo Matias e os guris relacionados, o Inter Nacional de Olho no Mercado e cinco baixas confirmadas para a partida diante do Palmeiras neste domingo no estádio Beira Rio. O Inter também olha para o mercado e também com protestos junto à Alvorada no CT Morada dos Quero Queros. Vai ser um domingo trepidante lá no Beira Rio e a gente vai se encontrar a partir das cinco horas. Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre os bastidores do nosso Colorado. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado, bom domingo para todo mundo e bora lá falar no Internacional porque tem muito para a gente tratar do nosso clube por aqui. Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal, ativa a notificação e não te esquece que os conteúdos do canal são para kto.com, apoio da melhor banca de apostas do Brasil. E tu pode ganhar 20% de bônus a partir do cupom ERNEST. Vai lá, te cadastra para dar uma brincada e aproveita para com muita responsabilidade, botar uns pilinha no bolso e te divertir porque KTO é onde a diversão acontece. Hoje, ainda pela manhã, eu estou aqui em Canela, em dar uma banda aqui, em dar uma volta com a família, curtir um pouquinho. Visitei, sabe aonde? Sabe onde é que visitei? Visitei a Vila da Turma da Mônica e vale bastante, tá? Para tu que tem criança, filho, afilhado, sobrinho. Vai lá, aproveita, passa aqui, dá uma olhada. Não é toco, tá? Não é toco, não é toco muito. Pelo contrário, vale demais a experiência dos personagens do Maurício de Sousa. Mas, gente, vamos lá, vamos falar do Internacional. Vou botar aqui os relacionados para a gente poder trabalhar um pouquinho em cima dos nomes que o técnico Roger Machado vai levar para a partida diante do Palmeiras às 5 horas deste domingão, tá? Começa pelo seguinte, o Inter com 5 baixas confirmadas. E aí aqui a gente volta para os nomes do Wanderson e do mercado com dores. O mercado até é normal, o mercado já vem de uma temporada com dores, estiramentos, fazendo trabalho de carga. Mas o Wanderson me parece um pouco anormal, essa dor que ele sente, né? É impressionante que as dores do Wanderson não passam. E por mais que a gente tente ir em cima de fontes, pessoas com trânsito dentro do vestiário, todas garantem que não, são dores e tal, né? Mas, enfim, então fica principalmente nessa questão ali do Arangues, que estava com o Edema Osso e está para sair. Teve também já o Maurício com dores no joelho, acabou saindo. E outros nomes que a gente teve aí no Grupo Colorado ao longo aí já dos anos. Mas fica muito estranha essa dor do Wanderson, tá? Fernando e Thiago Maia com o retreinamento. Já estão correndo ao redor do gramado e tal. Provavelmente voltam contra o Atlético na semana que vem. O Fernando, inclusive, vai estar fazendo trabalho de corrida e até trabalho com bola. E aí o Alan Patrick, né, meu? Que mais um mês e meio ainda por conta do tratamento, no estiramento do joelho direito, o ligamento que ele teve. São cinco baixas, então, confirmadas para esse jogo de hoje. Já os guris foram relacionados. Não tem apenas o Iago Noal. O Iago Noal ficou fora, mas Gabriel Carvalho, como vocês viram ali, Gustavo Prado, o Luiz Otávio, que a exemplo do que já tinha feito no jogo passado também está relacionado mais uma vez. E a novidade, Ricardo Matias. Eu falei sobre o Ricardo Matias do conteúdo de ontem. Está aqui em cima. Depois dá uma olhada. O Roger abraçando um pouco mais o garoto, que está para renovar o contrato, inclusive, né? Tem ainda, claro, uns oito, dez meses de contrato internacional. Encerra o vínculo só no meio do ano que vem. Mas o Inter já está tratando, assim como já renovou com o Iago Noal, já renovou com o Gabriel Carvalho. Está para renovar também o Gustavo Prado. Enfim, o Inter cuidando aí das suas joias da categoria de base. Os protestos, né, gurizada? Foram um final de semana, mais ou menos, mais uma vez de protestos, né? Durante a semana, havia pichações nos muros. Eu tenho uma obra na frente do CT, Morada dos Quero Queros, um muro de metal. E durante a semana, no início, na terça-feira, houve pichações lá com palavras para o presidente, palavras para os jogadores e tal. O presidente, a diretoria mandou pintar os muros. Só que nesse final de semana, novamente, né? E algumas frases, como jogador sem raça, elenco fracassado, salário milionário e futebol de centavos, time sem futebol, Barcelos amigo da polícia, inimigo da torcida. Então, dá para ver que o protesto é muito direcionado ao presidente do Inter e também aos atletas, né? Que, claro, vão ter que recuperar aí essa má fase, né? São dez jogos sem vencer, são dez jogos sem vencer, sendo seis deles no Campeonato Brasileiro. O Inter precisa retomar aí na temporada como um todo para tentar, no mínimo, buscar uma vaga aí na Libertadores, né? É quase que uma obrigação a partir de todos os vexames do primeiro semestre, as eliminações na Copa do Brasil, eliminação na Copa Sul-Americana também. Bem, agora, também tem o lado que a gente pode ver no recorte positivo, talvez, porque, olha só, pensa o seguinte, na primeira rodada o Inter jogou contra o Bahia, né? Ganhou no Beira Rio, empatou lá em Salvador. Então, ele fez quatro em seis. O Palmeiras, lá na Areira Barueri, ele fez três pontos. Hoje, o Palmeiras vem de três derrotas seguidas na temporada. Duas no Campeonato Brasileiro e uma na Copa do Brasil. Tem o Maurício, querendo se afirmar, tem muitos jogadores numa fase de declínio técnico, torcida invadindo também o CT lá, a academia do futebol. Pressão enorme, porque no meio da semana vai ter que jogar contra o Flamengo para reverter os 2x0 da Copa do Brasil. Então, não tem motivo, ou melhor, não tem chance maior do que tu ganhar do Palmeiras nessa crise aí, né? E aí, o Inter faria, então, seis em seis, se vence o jogo hoje, porque já fez os três pontos de lá. Ou seja, se a gente joga, olha lá, olha a rodada, a rodada, por exemplo, a próxima rodada contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, nós perdemos na Liga Arena. Então, teríamos de ganhar no Beira-Rio para fazer, no mínimo, um enfrentamento semelhante para pegar o três em seis. Mas, por exemplo, foi 1x0 lá. Se vencer de 2x0 no Beira-Rio o jogo, então a gente tem uma vantagem de um gol em cima do Atlético. E aí vai indo, né? Se a gente botar, basicamente, um jogo de mata-mata no Campeonato Brasileiro com todas as rodadas, mas, de repente, até dá para ver um lado positivo numa possibilidade de recuperação, tá? Olha só, eu quero falar um pouco de mercado com vocês, porque tem dois nomes. Um que já estava meio batido, né? Entre o mercado colorado e outro que surgiu ontem, uma informação do Lucas Dias. Eu vou falar do Yerimina primeiro, tá? É o colombiano que falou já, inclusive, com o Borré sobre o Inter. Vem na pauta do Inter há um tempo já. O presidente e pessoas que a gente conversa da direção no off também já falaram dele. Só que, assim, ele está para ficar livre no mercado. É jogador de milhão de reais, melhor dizendo. E, primeiro, isso é um dificultador. E o Inter, pelo que me disseram ontem, não vai ir no Yerimina. Essa foto que me passou é bem forte, bem considerável. E eu sei que os colegas estão falando que avançou e tudo mais. É que a grande questão é a seguinte. O jogador como vai estar livre no mercado, ele está sendo oferecido para os clubes do Brasil. E ele está tentando achar um, não só mercado aqui, no eixo brasileiro, mas também no sul-americano. Principalmente porque quer voltar, sair da Europa e voltar para cá. Ou tentar uma MLS. Na MLS ele não está conseguindo. E aqui no Brasil, Palmeiras, por exemplo, que é onde ele jogou, foi campeão brasileiro e tudo mais, não o quer. Os outros clubes altos, Atlético Mineiro, Flamengo, também não o querem. Então, estão tentando botar ele aqui, porque sabem que provavelmente o Inter vai perder o Vitão, porque provavelmente o Inter vai perder o Robert. Tirna, tem o Gabriel Mercado, que está para sair agora também no final do ano. Então, o Inter está com dificuldades nesse setor. Estão tentando colocar ele aqui. Pessoas de dentro do clube me garantem que não vão contratar o Irmina. Então, aí é uma coisa que a gente tem que ver agora quais vão ser os novos capítulos dessa novela. E a informação do Lucas Dias, que era o Bruno Tabata. Essa informação do Lucas Dias, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o vídeo do Lucas Dias aqui em cima, para tu dar uma olhada nele completo depois. Mas é um jogador que hoje ele está no Catar, no Catar FC. E aí, aqui a gente pode botar o seguinte, ele tem 27 anos, 1,75m, ele joga pela direita. E aí, corrobora com a informação que a gente trouxe aqui no canal esses dias sobre o Inter querer um jogador de lado pela direita. Porque o Inter quer um centroavante, um jogador de lado, um meia, um lateral esquerdo, um lateral direito e um zagueiro. São essas as posições que o Inter quer. A gente já falou sobre isso aqui em outros conteúdos. Mas é um jogador que custou... Ele joga no Catar, mas ele pertence ao Palmeiras. E até o Lucas Dias comenta que o Inter está com uma boa relação com a Leila Pereira e tudo mais, que poderia haver um negócio. A grande questão estão nos valores. Ele recebe muito alto mensalmente. Ele tem 5 milhões de euros, por exemplo, para o Palmeiras tentar atirar. O Palmeiras não vai emprestá-lo para o Inter, a não ser que seja por uma obrigação de compra. E hoje no Catar, se a gente pegar o scout dele, é o seguinte, 21 jogos, 9 gols e 5 assistências. Ele foi razoavelmente bem lá. Levando em consideração, claro, o nível do futebol do Catar. Então, esses dois nomes do mercado, muito mais, eu não consegui confirmar muitas informações a respeito do Bruno Tabata. Eu estou indo, claro, na credibilidade também do Lucas Dias. Mas o que já também me apontaram nas pessoas, não de dentro do Beira Rio, mas pessoas do ramo dos negócios do futebol, de empresários, amigos que eu tenho no futebol, de que esse jogador é muito difícil pelos valores. Mas o Inter teria muita dificuldade em trazer um jogador desse tamanho, e não só em termos técnicos, eu falo na questão de finanças mesmo. O Inter teria que pegar e fazer um esforço tremendo, principalmente no sentido de hoje, estar com muita dificuldade financeira em cima dos 25 milhões que a gente falou que perdeu a partir da Copa Sul-Americana, a partir da Copa do Brasil e tudo mais. Beleza? E se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, cara, não vai embora sem deixar o teu like e compartilha esse conteúdo para o maior número possível de colorados. Valeu? Tamo junto, forte abraço, tchau!